Colete aí? Aeeeee! Lá do outro lado do bagulho aí, não só o frente aí? Eu não quero descer aí não, véi Tô sem colete Tô com foda no colete Eu não achei, achei Nossa, qual a ação, né? Muito meado, ele tá sem colete aí Eu acho que é o último, tá de alto revive Eu acho que é o último Ele vem um pelota, olhou Aqui vem dois Derrubou Tô com o outro, tá morto Derrubou E eu também tô sem passe Tá pegando em mim, pega nele Esse passe tá quase caído Derrubou, derrubou Derrubou Nossa, a tira tá foda Pssssss É só direita só eles Pinguei Tá caído ali Allied precision airstrike incoming Be aware Derrubou 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 I've marked the target Hit them This is Phoenix 3 Good copy Strike inbound Ele tá em cima do pride, né? É Enemy UAV Overhand Can I land up? Inんだ Back Back I'm gonna goнуть 所 Terran Got him Higher O Como é que os Ele esté Deploi Enfim! Nossa, o cara me deu um tiro só, velho! Sério isso? Me tirou todo o colete com um tiro! Inscreva-se! Enfim! 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 Filou o cara! Enfim! Enfim! Tem 3 aqui, mira, tem um na direita e um na esquerda e outro um pouquinho embaixo atrás do esquerdo Derrobei ele da esquerda Teammate redeploying... Enfim! 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 Neto, se a gente tivesse entrado junto, tu ia matar os 3 ai Eu nem vi que você estava entrando Puta que pariu, os caras estão agachados dentro de uma casa daquela de madeira Só esperando Ó Neto, vamos fazer assim então Tem um deitado E um tem um chão Ali tem mais 2 indo Finalizou o cara Ah mas... Dentro da casa, primeiro eu vim pra bater por aqui Ah, eu tenho um... Eu acho que não sai Espera um... Uuuuuh E aí, tem o comando Tem uma parada, pera o que? Adão, uma parada, pera Tem mais uma ali, tem mais uma ali Location marked, move up Eita, lá de cima Enfim Enfim Tem outra ali Tem movimento aqui, target marked Dois Tá aqui em cima, na última laje Em cima né Ai Ai Vai matar todo mundo de pistola Que que é isso? Vai matar todo mundo de pistola, que que é isso? Matou todo mundo O que você faz? A 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 Olha que moleque, horrível Tchau